Música 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 Vamos lá, vamos lá. O que é o que é o que é o que é? Olha onde ele? Olha onde ele? Olha onde ele? Estre o palco, é o palco de palco, é o palco de palco de palco. A palco de palco de palco, é o palco de palco. Estre o palco, é o palco, é o palco. Eles são muito felizes, mas não. Eu sou o YouTube Manon, que é o Acola da Mania de Blas, e então, no meu sincrito, é preciso de um boi, de um boi, de um boi. Eu vou deixar de me dizer, eu vou deixar de me dizer. Eu vou deixar de me dizer. Eu sou o Acola. Eu sou o Acola. Eu sou o Acola. Eu sou o Acola. Então, nós acolhamos a Acola do Acola a um abraço. Eu sou realmente feliz de nossa festa. Eu sou o Acola. Eu sou o Acola. Eu sou o Acola. Eu sou o Acola. Eu sempre. Eu sou o Acola. Eu sou o Acola. Giverados de están do minuto e desvetic Wam! Os şeystadores. Juntos不会. Os não. Os bradinhos doikanhiazaamam cálculo fala assim. Da Sandy Porto. Posso, o Acola de Ben Veni. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Eu diria apenas que a população de Manaú e seus responsáveis são muito feliz. Obrigado por assistir. 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 Obrigado. Obrigado por assistir. 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 É aqui queędzie não era se dedicou para gente sem mais ainda não nos dire. Não vai faltando a gente... Temos aqui. Eu quero falar mas. Mas não é a dúvida para você. Seu dia. Seu dia inteiro... Que é o canal do que está aqui. O PdG é o que está aqui. Tenho aqui. e o trabalho de um projeto, os escritores, os bairros, os bairros, os bairros, os bairros, os bairros e o alain eles eles estão na casa e nós estamos pedindo a que conseguir visite a esse bairro os bairros em um dos para vocês, os bairros, os bairros, os bairros e os bairros o que a gente vai fazer a semana passada e o que vocês achamam a que os bairros eu? mas nós conhecemos a situação do nosso país, e o que acontece é que a gente se reporte eu estou aqui no momento, eu tenho que ser a gente no canal e não sei lá então como nós somos aqui eu estou aqui no canal, eu estou aqui no canal e não sei lá eu estou aqui no canal, eu não estou aqui no canal eu estou aqui no canal, eu estou aqui no canal eu estou aqui no canal Então, tudo o que nós dissemos é necessário que nós dissemos aqui, Eu vou me apresentar. Eu vou te apresentar. Mas antes de te apresentar. Eu vou te apresentar. Você deve saber o porquê. Porquê o nosso trabalho. Porquê o nosso trabalho. Nós estamos em um trabalho. No bairro, no bairro. No bairro, no cairro, no cairro. E o trabalho consiste no cairro? No cairro. No cairro. No cairro, no cairro. E para que este trabalho fique, nós devemos nos darmos para viver juntos. Porquê o nosso trabalho, nós devemos nos darmos para viver juntos. Porquê? 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 E igre? Porquê? Então, nós estamos aqui hoje para falar de Manawe e de suas atividades que foram levadas aqui. Então, nós estamos aqui hoje para falar de Manawe e de suas atividades que foram levadas aqui. Então, chegamos lá, ele vai fazer o dever de apresentar o PDG. Ele vai fazer a palavra para todos os outros. Então, o nosso PDG é um Ivoirian de nationalidade. Ele vive na França. É da França que ele veio para os seus trabalhos. Então, o nome é o senhor Joel Crasson. Então, vamos lá, o senhor Joel Crasson. Vamos lá. 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 Eu tenho uma maneira de falar da África, isso não me gosta. Você não gosta de falar da África. Nós mesmos, nós negamos a África. Eles sabem o importância da África. Eles escoitam a África. A África é todo mundo. Você pode falar da África. Como africano, como bom pan-africano. Eu não estou no combate político, isso me interessa. Você está no combate político? Você está no combate? Porque todos os políticos são os mentiros. Eles não estão entendendo. Eu digo que eles não terão o essencial. Eles não vão te explicar. Eles não vão te explicar. Eles não vão te explicar de maneira. Eles não estão entendendo. Porque se há uma política de comunicação, se a riqueza africa, ninguém não pode atravessar os americanos. Se há uma boa política econômica, Nenhum africano não viveu da pobreza. A economia não viveu da pobreza. A economia não viveu da pobreza. A economia não viveu da pobreza. Não viveu da pobreza. Já mesmo a política, o mundo inteiro é gerado por os blancos. Você compreende? A política não viveu da pobreza. Então se você quiser entrar na política, eles são mais fortes que nós. A política não viveu da pobreza. A política não viveu da pobreza. A política não viveu da pobreza. É por isso que eu pedi a cada criança, a cada pobreza africana, o poder que nós temos, para nos ajudar a trabalhar no sort africano, para que outras pessoas nos respeitem. É o trabalho que permite as pessoas te respeitem. Não viveu da pobreza. 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 E nós não viveu da pobreza. Eu creio que o princípio de Deus, é o trabalho. Se você não trabalha, você vai comer. Nós viveu da pobreza, tem muita pobreza. Você tem o trabalho na terra. Onde é na terra? Você tem a terra? O que? Você tem a terra? Esa só a terra. Os dos mais Fundados são os cultivadores. Tem muitos filhos da pobreza europeia. Tem muitos filhos da pobreza. Eles estão em um seu vPrifão. Então, os Os do milionário da pobreza. Os milionários da pobreza. Os milionários da pobreza da home. Os milionários da pobreza da pobreza da guerra. Eles não têm maisonchão no seu village, eles fazem milhões de dólares. A Côte d'Ivois é só a cota. Os mais ricos são os plantadores. Se você não sabe, eu vou informar. A Côte d'Ivois foi construída pela agricultura, não pela bóxica, nem pela pétrole. A Côte d'Ivois, a economia da Côte d'Ivois foi construída pela agricultura. A Côte d'Ivois foi construída pela economia da Côte d'Ivois. A Côte d'Ivois foi construída pela Côte d'Ivois. Todos os outros países foram construídos. Nós sabemos o que a Côte d'Ivois é a parte da Côte d'Ivois. Eles foram colocados por toda a Côte d'Ivois. Todos os políticos são construídos por toda a Côte d'Ivois. E em cada país africano, há terra. Não há países africanos. Não há países africanos. Então, quando você tem algo que não conhece a valor, aquele que conhece, vem e te mostra a valor. Vocês que não sabem, eu vou te dar uma informação. Você pode ver a informação. A Guiné é cinco vezes mais rica que a Côte d'Ivoire. A Guiné é mais rica que a Côte d'Ivoire. Eu repito. Vocês que não sabem, eu vou te informar que a Guiné é mais rica que a Côte d'Ivoire. A Guiné é mais rica que a Côte d'Ivoire. Quem fez a rica da Côte d'Ivoire? É a explicação da sua terra. Como isso explica? Quem fez a isso? Como é isso explica? Como é isso explica? Eu vou te informar mais não posso entender. Eu não sei. Eu não sei se, eu não sei. Eu não sei se, eu não sei se, eu não sei se, eu não sei se. Antes de dizer que os Ivarianus usam cacao, é verdade, nós somos os primeiros produtores de cacao no mundo. O meu nome é que os Ivarianus usam de cacao, mas o primeiro... Mas quantos Ivarianus usam de cacao? Não há pouco de cacao. Eu comecei muito a comer de chocolate porque eu sou em França. Quando eu estou comemorando, eu estou com o riz, o greg, o plakali, tudo, eu estou comendo bem. Depois disso, eu vou comer de chocolate. Você sabe por que as pessoas, o cacao não serve apenas para eles? Então, como a cultura do cacao, é eles que pagam, acham isso. Você entende? Eu, o cacao, eles são diretos para eles. E os blancos são futuristas, eles refletem 10 anos, 20 anos, 30 anos. Eu, 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 eu... Eu, 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 eu e a outra coisa, e a outra coisa pra fazer uma. Eu, 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 eu85. Ele está aqui. Fior que eles estão acontecendo! Eles estão pensando em como nada. Eu não hate mais que eles estão comendo. Então é o que vocês estão tentando fazer com os vellas. Vocês têm os vellas. Quem tem os carroso aqui? Eu vou me perguntar, quem tem os carroso? Não, não, não. Você não tem os carroso? Não. Isso devem te ensinar. Então são eles que pensam para transformar. Então eu vou te ensinar. Eles têm essa informação. Se você cultiver os carroso, vocês devem ser ricos em Guiné. Por quê? Porque vocês consumam os carroso. Por favor. Se você cultiver os carroso, por exemplo, aqui em Manawi. Você cultiver os carroso aqui. Os primeiros carroso são a população. Os primeiros carroso são carroso. Os primeiros carros são carroso aqui. Se você gostar de fazer com os carroso aqui, vamos lá. Se você quiser ir ao Conakry, a sua carroso? Se você quiser ir ao Liberia, a sua carroso? Se você quiser ir ao Liberia tudo bem. Vamos lá para a Zereia. E isso faz 4 ou 6 meses que você faz de dinheiro para nós. Você compreende? Isso é o que nós estamos fazendo com vocês. Nós precisamos fazer com vocês. Você comprena? A tomate, você vê, é de l'or rouge. A tomate, você vê? A tomate. A tomate. A tomate. A Zé de Coréia, é de 2500 francs. A tomate, você vê? Você vê? Então, olha as coisas que não duram mesmo. O que você faz? O que você faz? Você tem dinheiro. O que você faz? Você tem dinheiro. O que você faz? Então, o nosso trabalho é para cada africano de fazer uma vida. O que você faz? O que você faz? O que você faz? O que você faz? Bem que eu seja presidente fundador de uma ONG Eu sou presidente fundador de uma ONG Eu sou presidente fundador de uma ONG Eu sou presidente fundador de uma entreprise Eu sou 아이 Uma empresa que ela quer a 75 dias Uma empresa que Aqui se diz o cheque, não é foundobre essação, não é? Aqui, o quequeh é isso não é? Na árvore de arte até aqui. Pelas-as pessoas dizem-te ke-ke. Take-ke? frei- buffer! Sitcas? Presidente, não a palavra nos MarOkay. Aqui o queque? Na madeleza é ateke, é conf 40 anos. Play-te que. A Tchêque Não é que não é queque, não é queque Não é que não é queque Não é queque É quequeque O que é quequeque Não, é quequeque A Tchêque Nós vamos fazer isso aqui Isso é quequeque O que é quequeque é o mundo? Eles não têm mais quequeque O Paiyawake O que é quequeque é o Paiyawake São путassa A Tchêque R shared a Tchêque Mas sei que a Tchêque É quequeque É que amigos R Connections A Tchêque A Tchêque Que Deus Então, se nós olhamos em Guiné, vocês são vocês que nos recebem toda a Guiné. Como dizem que o povo não vem da terra? Isso é uma verdade. Como dizem que o povo não vem da terra? O que o povo não vem da terra? O povo não vem da terra. Tudo o que o povo não vem da terra. Então, Deus te abençoe. Então, como estamos em um combate para permitir a África sair. E cada África vai sair. Então, a minha sociedade decidiu de se plantar na zona forestal. Então, o povo não vem da terra. E de trabalhar com vocês. Então, eles vão organizar a competição do futebol. Nós sabemos muito bem que o futebol vem da terra. Então, o povo não vem da terra. O povo não vem da terra. Então, o povo não vem da terra. Nós colocamos 12 milagres. Primeiro, 10 milagres. Depois, nós colocamos dois outros milagres. Então, o povo não vem da terra. Então, o povo não vem da terra. Quando o povo não vem da terra. Nós não vamos lá. Nós nos demos. Nós nos demos. Nós nos irmãos moram na terra. Nós não nos parecem. Nós sempre vemos os africanos moram. Nós nos dizemos que os gente moram. Os gente moram. Os gente moram. Nós não nos parecem. Nós queremos se instalar aqui. Eles mostraram. Nós mesmos achar o pimentão. Nós precisamos te ensiná-nos. Você formar como culturar o pimentão. Você formar como culturar o manioc. Mas nós nos vamos nos fazer algo muito importante. Que é a cultura. A risicultura. Se você, alguém, se você quer destruir a fé na terra. É o riz. Os gente. 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 Então, aqui a variedade de riz. Na terra. E na Guinéa. Os gente. Vocês fazem isso. Vocês culturam uma vez. Mas é mais é perigoso. Isso vai te dar a fim. Não é bom. Então, eu tenho uma variedade de riz. Essa variedade de riz, é cada três meses. E se você cultiva essa variedade de riz cada três meses, você tem quatro recordes na semana. Isso significa que já você tem destruído a pobreza e a fim. Então, o que vamos fazer aqui? O que vamos fazer aqui? Você vai trazer a valor do riz. Eu falei com as pessoas, mas é porque é a saizão. Porque é a saizão, não pleina a todo momento. Eu lhe disse, ok. Eu fico na noite. Eu faço um fogo, mas é por um fogo que alimenta a plantação. Então, eu tenho um fogo, eu tenho um fogo. São claro que o fogo não temmelho. Eu tenho um fogo, como eu tenho um fogo, como o fogo. Mas eles podem cultivar o inglês, eles podem cultivar o inglês, eles podem cultivar o inglês, mas eles construíram as casas, e depois são as casas que fazem da salada, fazem da tomate Ah sim? Nós temos aqui, nós jogamos isso Então aqui nós temos aqui uma colada, a liga, uma colada em japonês, eles fazem da salada, tipo uma colada, como produtos, albergues, 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 eles fazem da salada Nós estamos aqui, sob invitação do chefe do village. Chefe aqui, ele nos viu pela primeira vez em Pao. Nós fizemos uma reunião com as pessoas que estão em competição. Nós temos explicado nossa visão. Além da competição do futebol, é mudar a mentalidade das pessoas. Isso não é só de agricultura, senão há o elevado. Há o elevado de pôles, há o elevado de escago, há o elevado de agricultura, há o elevado de pôles. Para permitir que cada jovem africano, cada jovem, cada jovem, pode morrer de seu ambiente. Isso significa, a partir de seu ambiente, ganhar seu dinheiro. Para permitir que você possa ganhar seu dinheiro. Para permitir que você possa ganhar seu dinheiro. Então, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor do village, ele me encontrou. Adem com, o senhor.. a biraz do que a gente Então, nós nos colocamos sem lugar. Então, ele me encontrou lá-bas. 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 Ele veio de um local. Ele veio me enviar uma letra. Para me convidar. Ele disse para ele estar aqui. Ele falou, você me convida em bancair? Ele disse assim, ele disse aquele chefe do Il disse aquele chefe do garage? Ele disse aquele chefe venena? Ele disse? Ele disse que aquele chefe jest ne acontece! Temos bem que as destinationais que... Ele disse que dê as uma reunião e a conversado. Eu falei que ele me disse, ele me disse, ele me disse de uma associação de cultivares, certo? Eu disse que ele disse que ele estava no lugar. Eu disse que ele estava no lugar. Ele disse que ele estava no lugar. Ele disse que ele estava no lugar. Ele devemos falar com você. Ele devemos nos ajudar. Ele devemos nos ajudar. Você já começou. Ele é o homem que faz o homem. Ele será a seu lado. Ele devemos nos ajudar. Eu tenho amigos. Eu tenho amigos que estão na agricultura em Côte d'Ivoire. Eu tenho um engrenagem. Eu tenho um engrenagem. Eu tenho um engrenagem em Côte d'Ivoire. Eu estou aqui, digamos que esteja aqui. Então ele vai fazer o meu engrenagem de Alicua. Ele vai escolher outro rosto. Mas você pode ir nisso. Eu tenho um engrenagem em Côte d'Ivoire. Para apenas um engrenagem em Côte dIvoire. No engrenagem em Côte dIvoire. emasmão no se não 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 é Você disse que você é 60 homens, eu não sou contra isso. Não, mamãe fala como eu. Por que você, os 60 homens são homens? Os 60 homens são homens? Por que os homens são homens? Depois, você me dá uma razão, mas eu não aprecio. Não, depois. Depois, me dá uma razão. Por que o março? Por que o março, você é fraco? Eu estou em discurso. Você tem duas. Depois eu fiz a bizarreる. Não são homens de guarda mas. Depois eu fiz aqui. Então quando o março, vocês trazem. Você não tem um garoto? Focus, os péssos. Eu não gosto de guardar mais. O que o março? Tem a comitê da Femme. Tem a comitê da Femme. Tem a comitê da Femme? Tem a comitê da Femme? Tem a comitê da Femme? Você está me aborçando? Você está me aborçando? Está me aborçando! Por que você não vai... Não, eu não estou a desfazando! Está bom? Por que você não coloca você no comité? Meu colega, eu não vou colocar o meu nome. O que é meu nome é? O meu nome é? Anasana Colocada gava Colocada Colocada Bom, eu sou meu parente, eu compreendi. A mulher deve ter uma grande parte da sociedade, para não a colocar no segundo plano. Mas eu tenho uma reunião com ela no mardi, o comité a se recorrer. Quando você vai vir, eu vou te dar 500 mil para remerciar as mulheres do cidade. Ele vai vir, ele vai te dar 500 mil francs para te ajudar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eu não sou e não! Eu sou tão feliz! Eu sou muito feliz! Vamos lá! Vamos lá! Que a sua associação, coloque as fome dentro! Você me deu uma razão, mas acho que as fome preferiam-la também! Não, não me lembro. Não me lembro. Não me lembro, não me lembro. Não me lembro. Não me lembro, não me lembro. Mas não me lembro. Não me lembro. Hoje elas precisam de ir para evoluir a sociedade. Bom, vamos falar comigo porque... Eu não sei. Vocês têm uma razão. Não sei. Eu não sei. Porque tu não sei. Nós, 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 nós temos muito palavras. Eu sou muito feliz de ver um jogo e nós vamos discutir sobre algumas coisas sobre o desenvolvimento. A gente vai dar 2 milhões de pessoas sobre o desenvolvimento. Aplausos Aplausos Masque de l'indicité Aplausos 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 Fembes Continue Aplausos Nous allons vous accompagner Isso é muito importante. Hoje é uma prisão de contato. Foi uma prisão de contato. Eu vi e agradeço por o apoio. Muito saleurei. Isso nos tornou a todos todos. Nós estamos tentando terminar a finalidade de Pau. A finalidade de Pau. A finalidade de Pau. O 24 e o 25. Todo mundo está convidado lá. Se terminar, nós vamos voltar ao Pau. Aqui em Manaú. Para muitas coisas que nós vamos explicar já. Essa vez, nós vamos exprimir o desejo de venir. Nós vamos explicar o desejo de venir. Nós vamos explicar o desejo de venir. Aqui em Manaú. 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 para ir para o hospitalar. Então, essa é essa semana, essa é a primeira edição. Então, eu gostaria que eu, pessoalmente, em que presidente, eu gostaria que a segunda edição esteja aqui. Obrigado. Obrigado. não não é negativas nós não temos nada não temos nada não temos nada porque o Estado não deve fazer tudo o governo não deve fazer tudo e o governo deve fazer tudo o governo deve fazer tudo o Estado chageou o Estado, onde você consegue o Estado, não pode esquecer o governo deve... o governo deve ter tudo é isso que vamos nos juntos Nós vamos criar os ríos de ríos aqui, você vai nos ajudar a colocar os ríos de ríos e isso vai nos ajudar a estar perto de vocês e préfinancar a escola É isso que o chão finia, Paulo, nós vamos vir aqui e nós vamos começar o projeto de ríos de ríos e a próxima edição de futebol será aqui nós organizamos isso para sensibilizar os ríos para sensibilizar os ríos para que os ríos sejam sensibilizados Então, é a primeira edição da forma que os ríos acerir não há mais de ríos de ríos aqui porque o trofé, a nós, isso pertence a a sociedade nós vamos fazer isso eu vou fazer isso eu vou fazer isso eu não sou a trabalhar eu vou fazer isso eu vou fazer isso eu vou fazer isso os ríos nos amigos os ríos vocês vão fazer as coisas aqui mas ainda o que me tocou você tem um projeto de construção de ríos? nós, como a ONG funciona? nós, como a ONG funciona? a ONG, nós não temos de partenário não nós somos nossos próprios partenários nós trabalhamos para financiar nossos projet eles estão aqui nós temos de partenário para não ser que os ríos não tem na realidade as pessoas que na realidade as pessoas que te viagens não têm um projeto para ajudar a mim aqui sim então nós não somos os nez é que os retos para você bom A maneira de ver, é o que eles nos darão. É isso aí. Então, isso nos interesse já... Isso nos interesse já de realizar um projeto aqui. Então, em Cordoba, o que você vai fazer? Nos 12 villages, nós temos diferentes projetos. Nós temos projetos de levagem, de poulets, etc. Mas eu acho que, depois de Pao, o que vai nos interessar, é o seu local. Obrigado. Nós esperamos a terminar a competição. E nós vamos voltar para um breve tempo. Porque nós estamos no estado de trabalho. Então, eu vou informar que, em Pao, nós temos uma parte de terra para começar o pimentão. Vamos começar o pimentão. Vamos começar o pimentão muito bem. O pimentão que vamos fazer, é formar vocês ao mesmo tempo. É um acordo de agricultura na região. Nós vamos formar, fazer um acordo de um grande negócio. A agricultura. Nós temos a parte de teorias e a parte de praticidade. Aqui, nós temos uma fase de fome. Aqui, nós temos uma fase de fome. Aqui, nós temos uma fase de fome. Aqui, o meu país, seria a rizicultura. A rizicultura. Fazemos a riz. Um é, eu vôto. Itadinas você me perguntou. O desvôto. Device, Mercy, e o meuenezou nos terreiro. Mkk. Também de Pao. As práticas são das P 듣ém, do intervenção. Agora que quando eu faço, o regime foi a liberada de fundituation. Blequente é um novo centro da cultura do Manioc. para fazer o quequê, para colocar nossas mamães em atividade, nossas mamães devem fazer o quequê quequê, nossas mamães devem fazer o quequê quequê ivoiriano, porque o quequê quequê é a noutil ivoiriano, é como o quequê quequê. Tem gente que vem de l'accord do mundo, formando a partir do quequê quequê. E nós vamos lançar a cultura do mania. Temos a chance sozinho, quequê 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 quequê. Kourãoaru, forniriano em grande quantita kita acheteba e nós vamos acheter. Aqui você quequê quequê, para quem assim? Ninguém diz, quequê quequê a sociedade然后va a achat, nós achetamos do riz. Nós cultivamos um reino, nós achetamos o riz! Nós temos aqui Ew���ão, que걀 fala theme, Nós também vamos colocar um projeto em prédio, após consultas, vamos colocar um projeto de lheu de palma, que você consome muito. Nós vamos colocar um projeto em prédio. Nós vamos colocar um projeto em prédio. Nós vamos levar os produtos em prédio, em prédio. Nós vamos colocar um projeto em prédio. Nós vamos procurar um projeto em prédio, para fazer a prédio. Nós vamos comprar um projeto em prédio. Não é porque você não está na escola, porque você é o da sociedade, mas é errado. Aqui você vai fazer um prédio que você vai fazer. Você vai pensar que você é uma pessoa que você vai fazer. Você vai fazer um prédio que você vai fazer. E há grandes plantas como São São Caupas. Um prédio que foi um prédio que financia uma campanha de 1-7 para o Direito do Ivoque. Mas ele não é uma das melhores. Mas não é uma palavra francais. Mas não é uma palavra? Mas nós estamos falando muito bem. Você sabe que a faim que é lá, quando alguém tem faim, ele deve ser um sauvagem. Quando o vento é feio, quando o vento vai dormir, ele faz sorceria. Quando o vento vai dormir, ele faz sorceria. Por isso, lutar contra a faim é importante. Eu vou me adressar à uma jovem. Eu vou me adressar à uma jovem. Eu vou me adressar à uma jovem. É inútil de ver a Europa melhor que você. É inútil de ver o continente europeu melhor que a África. É uma erroção. Eu vou me adressar. Você vai atravessar a água. Como você vai? Se Deus agradecer, você vai ter a chance. Não há algo que eu não consejo a ninguém. Porque os blancos, eles amam as coisas de uma maneira que você força. Os blancos não amam as coisas que você força. Se você vai para a Europa, você precisa de papel. Mas para ter papel, você precisa de uma razão sobre a terra. Eles ganham muito tempo. Eles ganham muito tempo. Eles ganham muito tempo. Eles ganham muito tempo. Então, você pega aqui, por exemplo, 100 milhões de francs guinianos. Isso significa 10 mil euros ou 10 mil dólares. E você vai para um país para começar a zero. Por quê? Porque a mônia é forte. Mas lá para lá, seules que você força é uma milha de 500? Então, você vai fazer uma nova. Porque eles ganham muito tempo. 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 A gente que ganham muito tempo. Os africais que são mais não são os dos. Eu sou africais. Eu sou vindo da Guiné que eu investi. E nós vamos fazer com vocês. Evite de dar as viandes aos poissons. Não pegue seu corpo para que os poissons, os requins, manguem isso lá-bas. A África precisa de vocês. A África precisa de vocês. Você vai pegar os poissons. E os poissons, os requins são tudo. Ele vai te comer. O requin vai te comer. Ele vai te comer. Ele vai te comer. Ele vai te comer. E é você que você quer. Ele vai te comer. Como vocês proverbiam, esteja eu. Eu mantenho ele. Você vai te comer. Você vai trocar. O quê. Agora eles dec zmianam. Vocês permitem fazer aqui. Ele vai te comer. Você pode fazer plantação e ir para Paris, é possível. Eu vou te ensinar isso aqui. Você é bom plantar, você vai lá em França, você faz uma demanda de visa? Você vai te perguntar, você vai vir em França, eu vim para olhar a torre Eiffel, o branco vai te dar uma demanda. Porque se você vem aqui, se você dorme em hotel, o turismo ganha de dinheiro, você vai te dar uma demanda de visa, você vai te dar uma demanda de visa. Você vai trabalhar na terra que você vê, tem de dinheiro. Eu vou te perguntar, eu mesmo as africas, os europeus, eles iriam acheter a terra africana. Isso nos faz mal, quando você vê nossos irmãos morrer na água, isso nos faz mal de ver os jovens que vocês estão morrendo na América. Então, eu vou te ensinar a próxima vez, eu tenho um pra fazer, eu vou te dizer que nós estamos muito felizes aqui. Obrigado pelo convite. Eu acho que como você disse, nós estamos aqui, nós nos sentimos aqui. E quando você se senta aqui, nós não estamos aqui. Quando você se senta aqui, nós não estamos aqui. Então, depois da competição de futebol, a equipe será de volta e nós vamos concretizar muito coisas. Vamos lá. Você está vivendo hoje, o dia 17 de setembro. Vamos lá, então. Vamos lá, vamos lá para o local de Manaue, Então, nós estamos no local de Manaue. A Manaue, aqui. E nós estamos no local de Manaue. Não, para o local Ruvos Cupa. Dar es uma equipe da Kung Pa. Ruvos Cupa, não é? Estamos lá. Queremos aqui. baroque entreprise são os finalistas e nós vamos, não é, a final que vai se jogar no 25 a partir do 24, nós vamos uma cérémonia à Pau e nós vamos ter uma cérémonia que é a final do 25 nós vamos apenas escala para conversar com eles, porque nós estamos no departamento, na região para sensibilizar a jeunesse contra, não é, a migração transição, mas ainda nós vamos levar a amener a terra guiniana é uma das melhores e as pessoas não sabem a terra da Guiné faz parte do país do Equatório onde tudo é, você vê? você vê? você vê? a foré, você vê? é só a foré, e isso que nós vamos fazer aqui, nessa região nós vamos nos levar a amener a amener a cultiver o rio, eu estou tentando falar com eles aqui, nós vamos trabalhar com eles, de terça de sorte que nós temos uma variedade de rio de 3 meses, cada 3 meses e a feira, a feira, a feira a feira, na noite, a feira 4 recolhe, eles nãoham nem mais da feira é assim, que as os dirigentes africais voam l'Africa não é uma questão de não, mas não, mas precisa dar o o menos nós, não é porque a todo o agente do mundo mas, nós vamos dar uma conhecida vamos nos formos É a maioria que você não faz. Não, os moinhos são as ideias, primeiro. Tem que ter que ter que ter ideias. Primeiro, tem que ter que ter ideias e ter que ter ideias. Então, você pode ter que ter ideias. Tem que ter que ter ideias. Tem que ter ideias. Então, isso são ideias. Tem que ter ideias de preparar uma geração. Para dizer a essa geração, não devemos morrer na terra, na Méditerrania, ou no vinho, ou não tem que ter dinheiro. Então, você pode ter deTQÉ. Tem que ter dinheiro para a Argentina. Mas, se você tem dinheiro para a Argentina, se você tem dinheiro para não, se você tem dinheiro para ir para ir para a Argentina. E, se você está viajar para ir para ir para a Argentina. Ter que ter para a Argentina. Tem que ter direito para eu visitar Brasil. mas a partir da gente, A América não é um continente, a América. Não como a América não é um continente, mas a liquidação que a América não é um continente. Segundo, Nós vivemos em Europa, nós visitamos muitos países, mas todas as recursos provém da fruta. Porquê não nos africãs prendem o destino em mãos? O destino em mãos é cultiver a terra das mais grandes e riquezas na França. A primeira questão que a gente nos conhece, nos confusas se tornarem. Quero que a gente que a gente que está emprunte, ou seja, a gente que está emprunte para a gente mais seja jovem. Mas e o que você seria antes de fazer? Para se ter presidência. Aqui um amigo que diz que não tem o donto aqui. Vamos pensar. Não se dizer como assim. Quando você é na escola, você precisa saber o que você tem que fazer. Se você não sabe, você vai não estudar. Vamos lá. Você tem que ter que ver se refletir. Eu vou voltar na próxima vez, e você me diz o que você vai fazer. Você não está falando como assim? Não, mas você deve ir já. Você deve saber quem os filhos devem ser amanhã. Você deve trabalhar. Não deixem para os filhos. Porque na vida, são as nossas ambições que nos nos poncham que nos nos dão a força. Ok, para você, eu vou te dizer. Você tem ocesso. Você tem o uso do uso de pessoas. Você viu não éoxice, você tem do uso, trezeiro investigacional. Você tem muita concentração. Você deve ter politician, harus se beliefs. Faz o preço para a partir de maneira aلا. Faz o раздел a sechem. Dá was des tasks tają casas são apenas Sim, sim. O reino se compreva quando começa a se prender a ceilure. Pode traduz isso na língua. Mas ele pensa em um reino. Ele quer ser um médico. Ele quer começar a prender isso a ceilure. Sim, mas não tem que se prender. Agora ele não tem que se prender, mas não tem que se prender. Agora ele não tem como se prender. Agora ele não tem que se prender. Não, não. Não, não. Não, não. Acabem-bri, vamos começar a aprender seu CV. Acabem-bri. Acabem-bri. É possível. Você pode ter uma família pobre e você pode fazer sua família de pobreza. Acabem-bri. Então, está tudo bem? Está tudo bem. Nós estamos aqui para te ajudar. Eu sou africano. Eu sou africano. Eu tenho medo de fazer isso. Eu tenho medo de fazer isso. Depois, eles morrem na Méditerranée. E cada dia. Eu estou comendo a minha fila. Eu estou comendo a fila. Eu estou comendo a fila. Eles Ivoir e as Guine. Isso é comendo a fila na Méditerranamento. Eu sou um homem. As vias. Mas, por favor! Os pessoal, os professores, não fazem mais nada. Os pessoal dizem que não, os brasileiros doem que eles não têm dinheiro. Mas é o brasileiro que diz que eles não têm dinheiro? Não. Mas eles estão aqui para não fazer ninguém? Os brasileiros pensam que eles não têm dinheiro. Então, eles não têm dinheiro? Os brasileiros não querem dinheiro. Mas é o brasileiro que diz que eles não têm dinheiro? não, não é isso? se você fizer o chão de primar se faz quatro ou seis meses você tem o juro tem o juro como você lê a juro? não, não mas você vai deixar isso e o poissão vai te comer não é bom não é bom mas não é bom não é bom então, não há lá não é bom não é bom não é bom não é bom agora, se você quiser mas se você quiser ir para eles, nós temas optos é possível porque eles não gostam de pedir por isso, eles não gostam de pedir então, até hoje se alguém vem te mentir que o governo é de fora não, é bom não é bom Não à l'immigração clandestina... Não à l'immigração clandestina. Todo mundo! Não à l'immigração clandestina. Sauvons-tus l'Afrique! É isso como um todos. Mesdames, todos. Muito bem. Obrigado. 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 Ok. A próxima. Obrigado.